Olá, nono ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, tudo bem, mas vai ficar e vai melhorar. Eu acredito nisso. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é ela que eu queria dizer para vocês. Nós vamos continuar a falar de átomos. Vamos só recapitular porque é inacertável ao longo do nono ano sair sem saber o que é um átomo. Um átomo são partículas, são as partículas indispensáveis na constituição de uma matéria. Não tem matéria sem átomo, ok? Então, átomo, ele tem cargas. Foi descoberto lá nos modelos atômicos que a gente estudou, não foi? Que o átomo tem cargas, cargas positivas e cargas negativas. E essas cargas, elas podem ser, quando elas são negativas, elas são representadas pelo sinal de menos e quando elas são positivas pelo sinal de mais. Cargas positivas deixam de prótons e cargas negativas deixam de neutro. Cargas negativas deixam de elétrons e cargas positivas deixam de prótons. E também tem as cargas neutras. Cargas positivas e neutras ficam no núcleo atômico. Já o elétron fica numa região que se chama eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, certo? Então, vamos pegar nosso livro na página 184 e vamos falar por que os átomos se unem. Então, lá no capítulo 11 vai ter essa perguntinha. Por que, né? E pelo fato dele se unir é que a matéria vai ficando diferente. Observe que a matéria é gasosa, a gente estudou isso já, os átomos são desesperados, doidos, soltos, né? Já na matéria líquida eles começam a se organizar mais. E na matéria sólida ali são, ó, organizadinhos, bem organizadinhos. Então, por que que essa variação de matéria vai fazendo com que os átomos vai variando seu comportamento? Uns são organizadinhos, outros são agitados e outros são muito agitados, certo? Por que que isso acontece? Vamos ver aqui o que é. Pra isso a gente vai aprender a entender o que são ligações químicas. Ligações químicas. O nosso planeta é compor de 71% de água. No universo, o que se vê ao avistar a Terra é uma imensa, majestosa esfera azul. Não é à toa que o astro é também conhecido como o planeta água. Mas quais os elementos que formam essa abundante substância? Já sabemos, o hidrogênio e a água, como se esses elementos se combinam. É o que veremos adiante nesse capítulo. Mas o que podemos adiantar desde já é que as propriedades das substâncias não são iguais. Estão relacionadas com a interação que há entre os átomos. Até o momento, estudamos os átomos e as suas propriedades. A maneira como são formadas é sua classificação. Agora estudaremos o que acontece com o átomo na presença de outros átomos. Você já parou para pensar que só se existem algumas dezenas de tipos de átomos diferentes? Como se formaram os milhões de matérias diferentes que existem? Como se formaram milhões de matérias que existem? Assim como as pessoas, os átomos têm preferência. Na hora de se unir. A partir de agora entenderemos porque alguns materiais são duros, outros frágeis, outros leves. Outros permitem a passagem de corrente elétrica, outros não permitem, né? Outros são macios e tantas distintas características que a matéria possui. Veremos também que todos esses aspectos são resultados da interação atômica, da força com que se atrai e descobriremos como e por que isso acontece. Observa o seguinte, o hélio, ele tem dois elétrons, ele tem dois radunos, então ele está na camada K. O neônio, ele tem dez átomos, ele está na camada L, cai na camada L. O argônio, o argônio tem dezoito, então ele está na camada K, na L e na N. O capricônio já está até na camada N, o xenônio lá na camada O, e o rondônio na camada P. Observa o seguinte, todos os elementos citados, exceto L, é claro, terminam em uma casa com oito elétrons, com oito átomos que têm elétrons. Por que isso acontece? Isso acontece porque para que haja reação, tem que acontecer uma coisa chamada teoria do octeto, que é exatamente fazer com que todos eles, ao reagir, elementos, tenham oito elétrons na sua última camada, valência. Então, vamos entender o que é essa teoria do octeto. A teoria do octeto, nós estudamos até aqui, vimos que o átomo é formado por um núcleo central e a eletrosfera é onde ficam dispostos os elétrons em movimento. Se analisarmos a tabela periódica, veremos que apenas os gases novos possuem a sua última camada completa, com oito elétrons na camada de valência. Se a camada de valência é a última camada da eletrosfera, somente os elétrons possuem oito, somente os gases vão possuir oito. Isso os torna pouco reativos, isto é, muito estáveis. Diz-se, portanto, que os gases nobres possuem configuração eletrônica estável. Tanto é que uma molécula de gases nobres como o hélio, por exemplo, é formada por apenas um átomo de hélio. Mas como isso acontece? No começo do século passado, os cientistas Gilberto Lever e Walter Kossel chegaram a uma resposta satisfatória para o caso. Eles descobriram que todo elemento químico tende a adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Isto é, tende a preencher sua última camada eletrônica para se tornar estável. Daí, então, surgiu a teoria do octeto, que diz que um átomo adquire estabilidade quando possui oito elétrons na camada eletrônica mais externa ou dois elétrons quando possui só a camada K. Para que isso aconteça, os átomos de um mesmo elemento não só liberam e ligam entre si como os demais átomos de outros elementos químicos, formando as ligações químicas. Então, observa o seguinte, que para que aconteça a teoria do octeto, tem que haver uma reação e na última camada, que é na última camada da configuração eletrônica, tem que acabar em oito, certo? Tem que ter oito. Por que, professora, tem que ter oito? Se você já observar como ele se fica aqui, o gás L, que é lá no último período da tabela periódica, na última família, no último grupo de família lá, todos eles vão terminar com oito, com oito elétrons. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles são mais estáveis, é bom de se trabalhar com eles, eles têm uma reação boa, eles nem vão evaporar rápido demais e nem vão demorar, é ótimo, né? Os cientistas adoram trabalhar com gás exatamente pela sua reação. Então, o objetivo é com que os elementos cheguem próximo a gás para que aconteça uma boa reação. Por isso que se chama teoria do octeto. O teu octeto vem de oito e oito vem lá dos gases nobres, ok? Por isso que ele diz, ó, a teoria do octeto. Para eu perguntar para você o que é o defino, caracteriza essa teoria, você vai procurar vir o nome, teoria do octeto, e você vai grifar com a canetinha. Diz respeito a um átomo que adquire estabilidade quando possui oito elétrons na camada eletrônica, mais externa, ou dois elétrons quando possui só a camada K, no caso do Hélio. Observe que o único aqui da tabela acima que não tem oito é o Hélio. Por quê, filho? Só tem dois, então nem tem como é dois, né? Então, rapaz, no 186 tem outra tabela, alguns exemplos de íons. Lembra que íons é a capacidade dos elétrons ser trocados? Se eles ganham ou se eles vão perder. Por isso que a gente vê, como está aqui na tabela, na 186. Observe que, ó, o sódio, ele tem 11 átomos. Para adquirir a eletrosfera de gás nova, ele tem que perder um elétron. Se ele perder um elétron, vai ficar representado por mais 1. E aí ele ficou com íon Na, certo? Aí aqui tem o potássio, que também tem que perder um elétron, então vai ficar mais A. Mas por que, professora? Se ele perdeu, porque ele perdeu elétron, ele ficou mais com prótons. Tem mais prótons lá. E se ele tem mais prótons, ele tem a carga positiva maior, não é? Então, eu vou representar com a carga maior, que no caso vai ser positiva, então é sinal de menos. Se ele ganha elétrons, aí ele vai ficar com menos, menos 1, como é o caso do cloro, que ele vai perder o elétron. Ele vai ganhar o elétron, então ele vai ficar com menos 1. Isso porque ele vai ter mais elétron do que próton. Então, se a carga negativa é maior, o sinal que vai representar aquele elemento é o menos, ok? E por aí vai outro, vocês podem estar observando direitinho. E por hoje é só porque eu não quero confundir a mentezinha de vocês, porque na próxima semana a gente se encontra. E aí a gente faz no quadro, perguntando direitinho como que vai acontecer as ligações quentas, ok? Então, fiquem com Deus, estude, pesquise. Se dá dica, gente. Para não fazer feura no final do ano, passar todo mundo bonito, bonito, certo? Então, fiquem com Deus. Até amanhã.